Chegou a hora dessa turma se preparar para o baile de formatura e todo mundo quer que ele seja inesquecível e de um jeito o que você tá fazendo ou de outro vai por mim vai rolar Pode apostar que vai ser a melhor festa do ano hoje na sessão da tarde